A opção 1, como te falei, vocês compram a metro, então vamos lá. Eu fiz diferente, tá vendo? Um velto nesse elástico. Ok? Tirou isso aqui. Cuide de você, cuide dos seus familiares. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcia do Carmo e esse aqui é o meu canal. O assunto de hoje é um assunto muito, muito, muito em alta, né? Infelizmente. E eu vou estar mostrando pra vocês, não vou mostrar como fazer máscara, porque eu acho que ainda no Brasil, talvez, ou não sei, ainda é fácil achar máscara. Eu fiz essa com um material waterproof, mas ele te deixa respirar. Quando vocês me perguntaram, ah, é necessário um molde? Gente, é necessário que vocês meçam daqui de cima do nariz até aqui embaixo do queixo. E depois vocês colocando o elástico nas laterais, tá vendo? Como eu coloquei aqui, automaticamente ele vai fazer esse efeito de fazer o formato e de segurar aqui embaixo. De segurar aqui embaixo e aqui, ok? Aqui e aqui. E pra vocês verem, tá? Obviamente, ela fica muito grande, porque ela tem um rostinho pequeno. Não tem um rostinho como o meu. Meu rosto é grande e largo, então fica diferente. Mas o assunto de hoje não é máscara não, tá, gente? O assunto de hoje é outro. O assunto de hoje é esse aqui, olha. O assunto de hoje é esse aqui. O escudo, eu vi um vídeo na internet, né? No Facebook, que ensina a fazer com aquele material, que é aquele plástico que você usa no escritório, que é em A4, de papel sulfite, plástico sulfite. Pra fazer uma máscara usando grampeadores, eu achei muito interessante. Eu já tinha visto, eu já tinha pensado em fazer alguma coisa nesse estilo, mas eu queria propor pra vocês uma outra ideia. Eu acho que todas as ideias são válidas nesse caso. Aqui, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz exatamente. Mas aqui tem, olha, eu usei esse plástico, que é um plástico que eu compro no material, onde vende materiais pra fazer tecidos e materiais pra fazer fantasias e coisas de casa. Então, eu acho que isso aqui é super fácil de encontrar. É um pouco mais resistente do que, olha, mais resistente do que aquele que você compra com papel sulfite, plástico. E você pode usar ele mais vezes, ok? Então, eu fiz, eu colei ele com silicone nessa tiarazinha, que é já uma tiara de plexiglass, ok? Mesmo que vocês não tenham dessa grossura, eu tenho essa aqui, grossa. E agora eu vou fazer essa aqui pra vocês verem, tá vendo? E eu acho que fica bem, bem interessante. A outra coisa é que pra quem usa isso aqui, então, qual é a ideia aqui? Aqui, você se protege, de preferência, se você puder, colocar uma máscara embaixo, melhor ainda. Isso aqui vai pegar alguma coisa que possa... Pra não cair no seu rosto. Mas é interessante que você não encoste aqui, porque senão não serve pra nada. O que eu tinha pensado é que pra quem pode estar usando isso pra trabalho, ok? O que que pode estar fazendo? Pode estar fazendo um buraquinho aqui, ou colocar uma cordinha aqui, e realmente amarrar atrás, no formato que não fique caindo. Então, essa é a opção 1, tá? Pra vocês estarem fazendo. Esse plástico aqui, como eu te falei, vocês compram a Metro, então, dá pra vocês fazerem... Se vocês comprarem um, dá pra vocês fazerem muitos, ok? A outra opção, a outra ideia... Ah, não, aqui. Vamos lá. Olha, aqui, chapeuzinho, alguma coisa, é sempre bom também pra ter mais proteção, né? Esse aqui eu fiz diferente. Eu coloquei aqui um velcro, tá vendo? Um velcro nesse elástico. Eu usei esse elástico aqui, que é um elástico fino, é o único elástico que eu tinha aqui, e já tava usado. Dá pra ver que ele tá bem feinho. Mas era só pra mostrar pra vocês. Coloquei um velcro, colei e costurei na parte do elástico, em vez na parte do plástico, eu só colei com uma cola que depois fica por muito tempo, ok? Que resiste. Colei dos dois lados, coloquei dois velcros aqui, e aí, eu trouxe esse aqui pra lavar, ok? Tirou esse aqui, lavou. E se você tem um álcool gel, passou por a parte do tempo. Então, gente, o que nós vamos precisar? Aqui eu já medi, tá? Eu deixo a parte de cima um pouquinho mais larga, mas vocês podem medir aí já todo com o rosto de vocês, e aqui sim, mais ou menos, tá? Mas que deixe de uma forma confortável, pra vocês consigam fazer as coisas, abaixar a cabeça e todo o resto. Eu vou medir aqui mais ou menos onde eu vou começar, onde eu vou terminar com o silicone, tá? Pra ele ficar... Vocês podem medir aí também. Eu não medi porque eu vou fazer meio de cabeça, como quase tudo que eu faço. Vamos lá, gente. Eu faço mais no olhômetro, tá? Mas vocês que quiserem medir, só medir o que falta aqui, o que falta do outro lado. E colocar alguma coisa pra segurar. Então, vamos lá, olha, olha, essa felicidade, tá? Eu tenho esse aqui, um pouquinho quente. Vou começar aqui no meio. Façam como vocês acharem melhor. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Eu vou fazer quase tudo. O lugar de colocar o silicone, porque o lugar de colocar o silicone é que ele fica, inclusive, fica meio fofinho. Aqui, né? Sim. Se sobrar, se você exagerar um pouquinho na quantidade, como aconteceu com o item, tem problema. Depois que secar, você escove. Depois que secar, você escove. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Nesse lado, a mesma coisa. Isso pode ajudar a gente a dar uma... um pouco de proteção, né? O importante é que o espaço está sempre bem limpinho pra gente, dessa forma aqui, desse tipo de material, você pode... você pode lavar até com água, você... pode lavar até com água, não pode lavar com água, sabão tranquilamente. Caso você não tenha o álcool gel todo o tempo à disposição. Não demora a secar, nem nada. Deixe secar bem. Sobrar um pouquinho de silifone, vocês limpem. O importante é que a pontinha dele aqui, o finalzinho, seja... o importante é que o finalzinho seja bem colado, tá? Você colocando nele todo aqui não passa... não passa água e não acontece absolutamente nada. Então, gente, é isso aqui. Vou colocar aqui na latinha. Dois minutos que está feito. Dois minutos que está feito. Como eu falei com vocês, se quiserem colocar alguma coisa aqui pra poder ficar bem fixo, se você fizer um trabalho que você se movimenta um pouco, você pode estar fazendo. Já assim, fica bem fixo, mas você pode colocar alguma coisa aqui pra segurar mais ainda. E aqui dentro, se você quiser colocar alguma coisa fofinha, quando você... se você tiver que ficar várias horas com isso, é legal. Eu deixo que ele fique bem fixo pra você não ter que ficar pegando, tá? Pra consertar e tal. Ele fica bem fixo. Colocou, não encosta mais, tá? E nesse... Com esse aqui, inclusive, eu fiz um teste ontem, no caso... No meu caso, por exemplo, se vai no supermercado, eu preciso do óculos. No meu caso, eu consigo até colocar assim o óculos. Não pra ficar, não pra deixar o óculos, entendeu? Não dá pra deixar o óculos, mas só pra mim olhar uma coisa, impresso, dá pra mim colocar, tá? E eu vejo igualmente que esse plástico ele é bem transparente. É possível até mesmo, se vocês encontrarem desse tipo, é possível até mesmo você fazer no duplo, ok? Mas aí você fica a criatividade de vocês e a necessidade de cada um, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Beijos! Dessa forma, com silicone, interessante que você pode levar ele todo. Então, meus amores, essas são as minhas sugestões para hoje. Então, vou repetir. Colocou aqui o silicone quente, esperou um pouquinho, esse aqui é um plexiglas, então isso é bem resistente. Ainda com o silicone bem quente, você vai colocando e adaptando. Essas são as minhas ideias para hoje, é só, meus amores, se pode ajudar alguém, por favor, curta, compartilhem e me falem aí se vocês têm alguma ideia interessante para a gente estar se protegendo nesse momento. Uma coisa que eu falo para vocês que eu acho importante, vocês sabem, eu estou aqui na Itália e a gente talvez somos os primeiros depois da China a passar por uma fase muito, muito ampla, eu acho que nem se compara com outros lugares por enquanto, mas aquilo que eu falo para vocês, fiquem positivos, tenham fé, sigam aquilo que as recomendações mas quem tiver que trabalhar que não puder ficar em casa vai com o máximo de cuidado, cuide de você, cuide dos seus familiares, entendeu? É muito importante isso. Eu acho que é uma coisa que a gente não vai passar assim tão rápido infelizmente, é uma coisa que a gente vai ter que acostumar a conviver com e a gente tem que vencer e a gente tem que aprender novos costumes, novos hábitos e fazer com que isso não nos derrube, ser positivo, cuidar com a sua alimentação, se alimentar bem, se alimentar de novo e saudável. Eu tenho fé que nosso povo é um povo forte e um povo batalhador e que vai conseguir sair dessa com muito, com muita, muita dignidade. É uma fase difícil, não podemos fazer, o que nós podemos fazer, façamos, o que não podemos fazer, nem adianta ficar falando, né? Então, espero que essa ideia tenha sido legal, espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti